Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu vou te falar que tem um grande intervalo entre a última gravação e a de hoje Momo, é tão bom te vê-la de novo Você cuidou do nosso pequeno problema? Sim, mas não acho que isso é pequeno É, não é pequeno não Como podemos te agradecer, Momo? Não se preocupe, nos veremos por aí, Palette Espere, Momo Onde você estava indo? Onde você está indo, quer dizer A estrada ainda está bloqueada Por que não fica aqui há algum tempo? Mas temos que ir para o Índia O Índia? Sem problemas Eu irei levá-los até lá Calma, não se preocupe, deixe comigo Tudo bem Nós estaremos prontos amanhã Então por que não descansa na pousada esta noite? Tá, agora tem que achar a pousada Enfim, eu tinha falado também um lance sobre treinar o Peco Mas ainda não é a hora Porque o que acontece? O sistema de mestres funciona da seguinte maneira É pelos levels que você upa O que é que é o caralho da pousada? Não lembro daqui a pouco Será que é lá embaixo? Eu acho que é ali, né? É, faz sentido Ah, estou na merda Mas enfim O sistema de mestres funciona por level Então tipo Vamos supor Ah, você subiu dois levels Então você vai ganhar o ataque e tal Então tipo O fato de estar todo mundo com o level 15 E o Peco no level 3 Faz com que eu tenha uma gigantesca ajuda na hora de upar ele Então tipo Vai ser muito rápido Eu no mestre dele Só que tipo O mestre dele ali É a árvore Igradzil Só que eu preciso de uma fruta para conseguir ele E essa fruta eu não vou poder liberar agora Quem sabe talvez alguém Ah Tá Eu vou só olhar aqui esses armários Ver se tem alguma coisa Tá Um item muito caro Esse aqui eu não tinha visto 80 azena, tudo bem Dinheiro é dinheiro Vamos dormir Por que não descanso na sala lá? Ah, tá bom Mas como no momento as ruas estão bloqueadas Não tem como conseguir essa fruta ainda Essa carroça vai para a Índia Tá olhando carroca Se ficar escondido dentro desse Se ficar escondido dentro dela Conseguirá passar despercebido O que acha disso, mono? Não irão verificar as mercadorias nela? Não se preocupem Apenas fiquem bem escondidos Tudo bem Vamos tentar É a nossa melhor aposta Vamos lá Pô, vocês são grandes, né? Não sei não, né? Mas a Momo é Ufa Tive sorte que os homens Bally e Sander Estão atrás Da Momo e seus amigos Aqueles dois vão cuidar deles por mim E ninguém jamais saberá Sobre a planta mutante Sacana do caralho Pô, assim fica fácil de perceber, né? Aí vem eles Fiquem abaixados Pare aí O que é isso? Ahn... Isto é... Um carregamento de planta para a Índia Carregamento, ahn? Ok Eu vou levar daqui Agora suma Não se preocupe Irei cuidar bem dele Ha 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 E voltamos pelo lugar do torneio Amarrados Mas vocês agora foram pegos, são muito lisos. Não irão mais longe dessa vez, escama só de peixe. Crianças estúpidas, já estou por aqui com eles. O torneio dos campeões. É, aqui dentro muda a música, no caso a mesma música, só que com instrumentos diferentes. Bem, crianças, espero que tenham visto como o mundo funciona. No fim, são pessoas como nós que se dão bem, certo? Mano, só os fortes têm o que querem, e os fracos não podem fazer nada sobre isso. Assim como no torneio dos campeões. Então, se entrarmos no torneio e ganhar, nós também poderíamos conseguir o que queremos? Para se libertar? O quê? Querem entrar no torneio? Isso. Nós temos um negócio bom com você, pois você vale muito dinheiro, mas há um limite que nós podemos manipular isso. Manipular. Desista e pare de lutar. Nós vamos cuidar dos outros, mas... Não se preocupe, princesa. Nós não tocaremos em você. Não! Vamos tentar. Não deixarei fazer mal a ninguém. Vamos entrar no torneio. Eles estão perdendo respeito, mano. Devemos nos livrar deles agora. Espere um pouco, Sander. Pode não ser uma má ideia, depois de tudo, né? Mas, se entrarem, ninguém vai achar que eles podem ganhar. Esperem um pouco. Exato, mano. Exato, mano. Ninguém vai apostar nele. O que significa, se eles ganharem, vão fazer muito dinheiro. Hahahaha. Certo, princesa. Vamos deixá-los entrar. Podem ficar livres até que o torneio comece. Vocês podem treinar ou comprar armas ou o que quiser. Mas, nem pensem em fugir. Todas as estradas estão sendo vigiadas. E nós vamos manter um de vocês como refém. Cara, você é inteligente, mano. Eu nunca teria pensado nisso. Ok, então nós temos Madge e a princesa que estarão no torneio. Quem vai ficar de refém? Hummm. Eu vou deixar a Momo por enquanto de refém. Certo, Madge. Estamos contando com você para ter uma boa luta. Pois você nos causou muitos problemas. Muitos problemas. Se você perder, será seu fim. E não vá para muito longe de novo, entendeu? Tá bom. Valeu, galera. Tchau, Momo. Adeus. Brincadeira, tadinha. Então. Como ele disse, eu tenho uma certa liberdade. Eu nem sei o que fazer com essa tal de liberdade. Parafraseando o Melo sertanejo aqui agora, nesse momento. Mas, enfim, a vontade é de voltar nos caras e ficar... Ah, eu não posso passar por aqui. Entendi. Deixa eu ver. Aqui tem um negócio de pesca. E aqui tem o que mesmo? Flower Gel. Essa parada eu tenho que dar para... Eu acho que eu confundi os itens. Será que eu posso quebrar o pote? Não. O solzinho que ele faz é muito fofo. Tá, tem esse povo aqui. Ah, era isso mesmo que eu estava precisando. Então, como eu só consigo a Wisdom Fruit aqui... Pô, eu vou... Na verdade, eu vou voltar lá e vou trocar o Peco pela Momo. Porque eu ainda não posso dar a fruta para a árvore de Grazil e ser mestre. Fazer com que ela seja meu mestre. Meio confuso isso, né? Mas isso vai fazer sentido mais no futuro. Então, agora eu posso deixar o Peco como... Na verdade, agora eu posso deixar a Nina como refém. Eu não sabia disso. Que se eu for trocar... Eu posso usar a Nina como refém. Mas, continuando... Quanto de dinheiro eu tenho? Vamos ver, né? Tenho 300... 3 mil reais. Só que aqui, cara... Aqui é meio confuso. Não vou negar, não. Aqui tem muitas partes da plateia. Eu acho que eu tenho que ir para cá, né? Não sei. Esse lugar é muito confuso. Acho que é isso mesmo. Nada. Coin. Vocês são o time MAD, certo? Conhece as regras do Salão de Fogo? Conheço. Está pronto? Estou pronto. Ok, então. Lá vamos nós. Ih, mas eu não sei que ordem vai ser, né? Ok, MAD. Pegue eles. É, verde-médio. Na real, eu acho que já vou... Já vou conversar já... Esculachando com o Rio mesmo. Acabou. Senhoras e senhores. Neste round, Cloud vs. MAD. Peguem seus lugares. O que acontece? Obviamente, você pode atacar o cara que está ali do outro lado. Mas você também pode atacar o negócio que está segurando do cara, sabe? Porra, começou a me dando blind. Ai, você me pergunta, por que eu virei um dragão de gelo? Exatamente pelo fato de eu poder atacar esse cara aqui. Assim como eles podem atacar o meu também, né? Porra. Maldito blind. Será que o seu usar Frost Breath vai no meu também? Vai. Porra, tirou mais no meu do que no dele. Eu vou ficar tentando o Frost Claw mesmo. Caraca, mano. Entre errar nele e errar nela, eu prefiro... Opa! Finalmente um daninho. Mas não serviu de muita coisa essa forma dragão, não. Provavelmente eu não consegui. Olha lá! Cara, eu errei todos os golpes. Menos um, mas... Praticamente todos. Que olhos essa mulher. Eu dei mole, eu tinha que ter aprendido o Double Ball antes. Esse golpe é muito bom. Eu acho que o healer está batendo bem, né? Ele não está com uma defesa muito boa. Mas bater, ele está batendo bem. Eu estou cheio de Vitamina, eu vou usar Vitamina. Vai ficar com pouquíssimo HP. Vai recuperar bastante. Oh, né? Não é bom errar os outros? Eita! Peguei 150 XP. Achei que é mais, né? Mas tudo bem. Ah, pega os seus lugares. Pô, na primeira partida eu falei que tudo com maior empolgação. Aí na segunda eu já estou meio que embolado. Ah, estou com zero de AP. Eu vou ficar, vou focar. Vou nem focar em relar. Vou focar em batendo o bicho de baixo só e acabou. Ataque normal. Que? Você é bem doido, hein, mano? Desculpa, amigo. Que senhor, para quem serve dar speed nele? Esse cara é muito doido. Será que ele se pega? Aí está com pena dele. Não estou compreendendo. Camilo, faz alguma coisa para cima de mim, por favor. Estou me sentindo mal. Ah, está bom. Tá bom. Não estou compreendendo qual é desse cara. Fica meio difícil achar que eu não vou ganhar, né? Porque olha o que esse modo está fazendo. Agora começou a atacar de boa, né? Faz sentido ele usar o Frost. Frost pega bem nesses malucos. Estão tão bem no dele, né? Que ele está batendo, está atirando a mesma coisa que eu batendo normal. Na verdade, ele está atirando menos do que ele mesmo batendo. Que porra de mago é esse? Eu queria que ele me matasse. Eu queria dar XP para a Nina. Mas, tudo bem. Que porra de mago é esse? Cara, que luta demorada. Porra, o maluco já está começando a desviar já. Dá boladão já estou vendo. Depois desse tempo todo batendo, agora ele voltou a relar meu cara. Não estou entendendo. Então, se eu estivesse batendo no cara, ele já estaria morto há muito tempo. Mas, como eu quero matar um carinha de baixo, principalmente com o Ryu, isso aí já é um pouco mais cansativo. Se eu estivesse com a Nina, eu estaria jogando mais Ice Blast nesse bicho e eu estaria... Porra, eu estaria morto já. Aí, começou a descer o andar. Então, ele está com a vida baixa. Mano, eu vou usar o Ice Cycle, que deve tirar bastante. Dá tirado o meu também, né? Mas, não quero nem saber. Mais 145 dele. E aí, finalmente. Ganhei quanto? 3.000 XP. Subi para o level 17. Subi 2 levels. Boa. E é isso aí. O estádio inteiro vai à loucura. Parabéns. E o vencedor da primeira partida é... Mad, seu time. Não só Mad, né? Só eu tampei na porrada. Uhul. Que bom que nós ganhamos. Verdade. Estou... Estou meio muito surpresa, sabe? Pois quem iria saber que algumas crianças, como Mad e Nina, ganhariam, não é? Ok, sua próxima luta é no Salão Anulador de Magia. E você lutará com o time M-Tai, entendeu? Assim, boa sorte, ok? Vamos fazer isso e poderíamos sair daqui. Então, é isso aí. No próximo episódio, vou estar indo lá enfrentar o M-Tai no Salão de Anulação de Magia, onde ninguém pode usar magia. Então, a Nina vai estar completamente inútil. Mas, ainda, até o próximo episódio. É nóis!